Joelhinho, então ó, quando o joelho da perna dele vem da de trás, ele vem com a direita, eu recuo à esquerda, ok? O joelho é entrando, ok? Não é subindo, é entrando. O joelho não é do paô, é do paô na fome, ok? Então, olha lá, entrou, ó. Ixi, ó. Ixi, ok? Mas vamos trabalhar duas, né? Duas, vai. Ixi, 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 ó. Ixi, 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 aqui ó, ficadinho. Ixi, 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 ixi. Ixi, ixi, no clinx, no clinx, ó. Ixi, 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 a perna, ixi, ixi, beleza? Três movimentos primeiro aí.